Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos. Neste vídeo damos continuidade ao nosso mini curso de acesso a bancos de dados com Python. Neste vídeo eu vou mostrar como realizar a inserção de novos registros em um banco de dados MySQL a partir de dados que o usuário vai digitar. Ou seja, no vídeo passado a gente falou sobre a inserção de dados de registros num banco MySQL utilizando dados que a gente mesmo colocava no próprio script. Desta vez o usuário vai digitar as informações que a gente vai armazenar em variáveis e vamos utilizar essas variáveis para criar as strings, as declarações SQL que serão enviadas para o banco de dados. Este vídeo foi solicitado pelos próprios assinantes do canal, então ele vai entrar como um complemento nesse mini curso. Dito isso, vamos à obra. Bem, então vamos fazer a inserção de registros no banco SQL, como a gente fez no vídeo passado, só que desta vez capturando dados que o usuário vai digitar e armazenando esses dados em variáveis. No vídeo passado a gente inseriu os dados diretamente aqui no código, mas na prática não é assim que acontece, a gente vai fornecer os dados na hora de executar o programa. Então, para isso eu vou começar usando o mesmo script da aula passada, do nosso vídeo passado, e vou adaptar esse script, porque ele já é um script de inserção. A parte principal do Python, abrir o cursor, executar o comando, não vai mudar. O que vai mudar é a forma como a gente vai montar a string e capturando dados que o usuário vai digitar. Então eu começo colocando umas mensagens aqui em cima, do tipo rotina para cadastro de produtos no banco de dados. Legal. Logo na sequência outra mensagem com outro print, que pode ser algo do tipo entre com os dados conforme solicitado. Beleza. E agora eu vou capturar os dados que o usuário vai digitar. E vou gravar em variáveis. Quantas variáveis eu vou precisar? Uma para cada item que eu preciso inserir no banco. No caso, eu preciso do ID do produto, nome do produto, preço e quantidade. Lembrando que o ID do produto eu vou precisar porque eu não criei esse campo com o autoincremento. E ele é a chave primária. Se eu tivesse criado com o autoincremento, eu não precisaria fornecer este dado. E a gente vai ter que tomar cuidado para não inserir dados repetidos aqui, dados que já existam no banco, senão ele não vai aceitar, porque se trata de uma chave primária que não pode ter repetição. Então vamos lá. Eu vou criar quatro variáveis, que eu vou chamar de IDprod. Eu vou chamar de IDprod a primeira variável e ela vai receber via função input o ID do produto. E aí eu posso colocar uma mensagem aqui. ID do produto. Beleza. Depois eu crio a variável nome prod. O nome pode ser o nome que você quiser, tá? Tanto faz. Input nome do produto. Beleza. Depois eu vou criar o preço prod, que vai receber também via função input o preço. Vou criar só preço aqui. E finalmente, quant prod, que vai receber via função input a quantidade. Tranquilo. Veja que eu não preciso fazer nenhuma conversão de tipo aqui. É desnecessário, porque quando eu criar minha string de inserção, todos os dados estarão dentro de uma string. Então é indiferente. Que você faça algum tipo de conversão de tipo. O que a gente vai ter que fazer é inserir aspas quando for string, porque as aspas precisam estar no comando. Elas fazem parte da declaração SQL, como a gente colocou aqui. Para câmera, monitor, relógio, por exemplo. Ok? Muito bom. Feito isso, eu preciso plugar esses quatro itens aqui nos valores. Só que para não ficar muito bagunçado, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou criar uma outra variável, que eu vou chamar de dados. E nessa variável eu vou concatenar o conteúdo dessas outras quatro aqui. Para na hora de plugar os valores aqui na instrução inserir produtos, eu usar só a palavrinha dados, que é mais simples. Ou a palavrinha dados combinada com alguma coisa. Como é que eu faço isso? É simples, é só concatenar os dados. idprod mais... Aí eu preciso de uma vírgula, porque você vai anotar que depois do id do produto vem uma vírgula. Está vendo? Então, a vírgula é um valor de string. Então, eu abro a aspa, vírgula. Depois dessa vírgula, vem uma aspa simples, porque o próximo termo é uma string, é um varchar. Então, eu preciso colocar essa aspa aqui também. Só que se eu colocar a aspa aqui, eu fechei, na verdade, essa string aqui. E o que eu quero é que apareça a aspa. Então, para isso, eu vou precisar de um carácter de escape, que eu faço com a barra e a aspinha. Então, isso aqui simboliza isso aqui. E aí eu posso, então, na sequência, vir com o nome do produto. Beleza? Tranquilo. E aí eu vou concatenar de novo com outra vírgula, só que tem que fechar essa primeira aspinha que eu abri. Então, eu fecho a aspinha, vírgula, e fecho a aspa da string em si. Tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos na hora de montar a string. Na sequência, a gente vem com o preço do produto. Então, preço, prod. Depois concateno outra vírgula. E agora não precisa de aspinha, porque a gente está tratando só de números. Na sequência, eu coloco a quantidade, o quantity, prod, a quantidade do produto. E, finalmente, eu vou fechar o parêntese. Olha que legal. Tem um parêntese aqui no final, eu aproveito para fechar ele aqui já. Não é necessário, mas eu quero fechar ele aqui. Vai facilitar a minha vida. Muito bem. E agora eu vou dar um print nessa variável dados para verificar se esse formato está correto, se eu não digitei nada de errado, não faltou nada. Isso é importante, tá? Então, eu vou aqui comentar a instrução com, para não iniciar a conexão, porque eu não quero inserir os dados, eu quero só testar se a string está certa. Ele vai exibir na tela para a minha string quando eu executar o comando, coisa que eu estou fazendo agora. Pedir o id do produto, vamos supor, 8, água, 5,50, quantidade 6. Olha só, ele deu um erro. Quantiprod is not defined. Vamos ver o que eu errei aqui. Voltando, quanto prod, olha só, essa variável aqui não existe. Então, tiro aqui esse O, digitei uma letrinha a mais, executo de novo, id do produto 9, água, preço 5,50, quantidade 8 e agora apareceu 9, água, entre aspas, 2,5, 50, e o parêntese fechando. Perfeito, era isso que eu queria. Tem que ter um parêntese abrindo, mas esse parêntese eu vou colocar em outra parte do comando. Você pode colocar aqui também se quiser. Fica a seu critério como você monta essa string. Beleza. Então, esse primeiro trecho já está funcionando corretamente. Vou apagar esse print dados, não preciso mais dele. O que eu preciso agora é dessa outra parte da instrução, que é esse insert, into, os nomes das colunas, a palavra velhos e o parêntese que abre. Isso aqui, eu vou copiar daqui. Ou melhor, eu vou recortar daqui e vou colocar em uma outra variável que eu vou criar aqui fora, que eu vou chamar de declaração. Declaração recebe todo esse conteúdo aqui. Só que eu vou fazer alguns ajustes. Eu vou começar puxando para cá esses dados todos. Aqui não precisa ter identação porque está dentro de uma string, de um docstring. Então, os valores aqui eu vou apagar porque eles não vão ser inseridos a partir daqui. Eu vou usar os que estão nas variáveis, então eu apago isso aqui tudo e simplesmente coloco o meu parêntese de fechamento aqui. E aí, a gente fecha a nossa string. Beleza. E para finalizar, o que eu tenho que fazer é juntar os dois. É juntar os dois. Então, eu posso criar uma variável chamada SQL e dizer que ela é declaração, é a concatenação do que está em declaração com o que está em dados. E dou um print nesse SQL para verificar se está tudo certinho. Vamos ver se a nossa instrução completa está correta agora. Então, antes de dar o F5, deixa eu só comentar essa instrução do inserir produtos também. Beleza. E agora, F5. Ok. ID produto 8. Nome água. Preço 6 reais. Quantidade 7. Então, olha só. Insert int. O TBL produtos. As quatro colunas. Valores. Ó, parêntese abrindo. Os valores perfeitamente formatados na ordem correta. A ordem das colunas. Isso aqui é importante. Tá? Então, o SQL está correto. Aparentemente, se eu mandar isso aqui para o banco de dados, deve funcionar. E é isso que eu vou fazer agora. Vou testar. Para isso, eu vou descomentar a minha conexão. Descomentar o inserir produtos e não posso esquecer de colocar a variável SQL aqui. Porque ela é a variável que tem a string completa, o comando completo. Posso apagar esse print aqui também. Antes disso, eu vou lá no MySQL Workbench. Vou dar uma olhadinha o que tem na tabela de produtos. Dá o select tudo from TBL produtos. Temos três produtos. IDs 1, 2 e 3. E vou acrescentar mais um produto agora. Então, volto aqui no meu código. Vou executar esse script. Ok? A ID do produto tem que ser o 4, porque 1, 2 e 3 já tem. Não precisa ser sequencial nesse caso. O nome do produto vai ser um teclado que custa 60 reais e são 4 unidades. Diz que o registro foi inserido na tabela. Conexão finalizada. Então, eu volto aqui no MySQL e executo de novo esse comando de consulta. E a gente tem agora o teclado inserido com sucesso. Ou seja, nosso código Python está funcionando. Está capturando os dados que o usuário quer inserir no banco de dados e está inserindo dentro desse banco. Olha que beleza. Vamos ver agora o que acontece se eu tentar inserir um produto com um ID que já existe. Então, eu vou executar de novo o meu comando, o meu script. Vamos supor que eu me engane e coloque D4 de novo para um produto como um tablet que custe 2.600 reais e eu quero três tablets. Olha aí. Falha ao inserir dados no MySQL. Foi capturado um erro. Tem o código do erro aqui que é a entrada duplicada para a chave primária. Beleza. Então, a gente sabe qual que é o erro. Para o usuário isso aqui não fica muito claro, mas claro que você pode usando um condicional verificar qual que é o código do erro e exibir uma mensagem mais amigável para o usuário se for o caso. Uma coisa do tipo olha, essa chave já existe. Esse ID do produto já existe. E claro, numa aplicação mais completa você faria uma verificação dos IDs disponíveis antes para o usuário poder digitar um ID adequado. Ou ainda, simplesmente geraria automaticamente os IDs. Aí tem várias formas de resolver isso. Mas, o importante, o nosso código captura os dados que o usuário quer inserir no banco, faz a inserção corretamente e a gente pôde ver que o dado foi inserido com sucesso. E, finalmente, uma outra coisa que você poderia fazer é encapsular isso aqui tudo dentro de um laço de repetição para que o usuário possa ficar inserindo vários produtos em sequência. Fica até como exercício, como lição de casa para você tentar fazer isso. Beleza, gente? Então, nesse vídeo eu mostrei como inserir dados num banco MySQL a partir de um script Python capturando os dados que o usuário digita usando variáveis para isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, hein? Que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.